Eu vim mandar um salve para a tropinha que está chegando no meu canal. Se você se inscrever e deixar o like, eu deixo você pegar no meu Bilal. Joga isso. Joga isso. Não! Eu não quero isso. Oxi, eu tenho que fazer o que aqui doido? Isso. Fica amputado, fica amputado. Hudson, você tem que se mutar. Ah, tem que me mutar ainda aí. É brincadeira mano. Não sei jogar a parada, eu tenho que me mutar. É brincadeira. Até que eu não sei o que fazer, não posso ler o chat que vocês me ensinar, tá ligado? Oxi. Isso aqui joga só na... Mas que porra é essa? Como é que faz para sair daqui doido? Ah, vamos matar mano. Que porra é essa mano? Mano, esse vai dar ruim irmão. Meu Deus mano, como é que faz sair daqui meu irmão? Que porra é essa? Eu estou protegido aqui? Eu não posso ler o chat, não estou vendo o chat mano. Porque não pode ler o chat mano. Poxa Bianca, isso é uma malada mano. Que porra é essa? Poxa. Tem que fazer o que doido? Pode subir em cima dessas porra não? Não pula não, essa porra não? Ah, tá de brincadeira mano. Eu estou com medo mano. Vou atrás de alguém, vou atrás desse cara aqui. Vou colocar um interro. Tá com medo. Oxi. Me amassaram. Me amassaram mano. Ah não mano. Oxi. Tinha alguém perto? Me amassaram. Me amassaram aqui mano. Eu estava em, eu estava em a cafeteria, entrando na enfermagem aqui. Eu estava em enfermagem, depois fui em câmeras e trambei com o Igor mano. O UTSU tá morto? Pra mim, tá bugado pra mim. Eu acho que eu tô. Não, então não. Que aparece. O UTSU, desmulta aí. Me amassaram do nada mano. Tu tá morto UTSU? Ué, me amassaram. Apareceu aqui, apareceu uma desgraça aqui na tela aqui. Agora fodeu, foi tudo agora. Já mataram o 3. Já, só que não acharam o corpo dele ainda, Danilo. Eu achei que era o Rio de Janeiro aqui. Passaram mesmo, de verdade. Se mataram o 3, cara. Como se mataram o 3? Papo Red, foi um double kill e mataram um solo. Ah, eu não posso ficar telando aqui, é? Eu não posso ficar telando? Não posso ficar telando, né? Agora você pode olhar as práticas. Eu não posso falar, tá ligado? Não posso falar, tá ligado? Tá ligado. Mas como é que tem ela essa porra aqui que eu não sei. Não, cê vai virar um... Vai acabar a votação. Não, 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 vai ficar ligado aí. E então, mais igual aqui. A votação termina, 146 segundos. Como é que é isso? Sim, e nós tem que votar aqui. É tipo, nós que tá viva, tem que descobrir o inteiro. Ah, sim. Entendi. Eu nem sei. Que eu nem olhei. Mas tem que dar essa aqui. Não tá aparecendo o bagulho no nome dele, velho. Eu acho que ele tá morto, né? e eu morri tinha morrido mas não tem que fazer as tal da missão entendeu como eu não sei nem que que é isso eu não sei de nada eu não sei nem de que que você está falando aperta tabu vai mostrar uma interrogação aí tu tem que ir lá fazer umas missãozinho tá ligado né eu também tô né agora não deixa eu apenas se ele tava lá fazendo escândalo mas não sei se dá para fazer ele não tô vendo pode ter vindo pelo tudo será é o único que tava fazendo esse campo não sei o que eu tava na direção lá tá ligado que tem que me dar uma direção não falta que nós não viu nada treinando dois que o cara ficou dentro do bolas não é verdade quem que não tá falando aí é o pior que você não viu aqui falou eu tava lá que ele tá fazendo lá dá uma pola aí eu tô falando onde você tá criancinha deu o outro porte aí né oi poço eu matei onde você tá box a mudar esse aqui mano não tem ninguém já tá em direção na navegação também tá bem agora os caras já mataram pra caralho aí eu tô nem no bagulho porque tu não tá mano eu tô aqui na enfermagem meu amigo vai começar a trolar o quebrou aqui mano o resto eu sei lá como é que destrói essa porra e rapaz eu sou bem bom hein e rapaz e rapaz eu sou bem bonzinho Ave Maria aqui ninguém pega a lenda não tá vai recebe Oxi destruiu Ave Maria maçã não muito não tem como ei rapaz agora eu tô bom assim agora agora eu tô bonzinho agora já era eu tenho Fim perfume para onde Oxi quebrou água uma coisa aqui ó ah 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 e e E aí outras a gente só o seu Como é que a gente tem que fazer isso aqui, viado? Isso que porra é esse? Oxi, tremeu tudo, hein? Não sei como é que faz isso aqui. Oh, eu tomei pão, eu to, eu to avisando que eu vou ficar a lenda desse joguinho, hein? Ia do outro lado me fudir, mano. Ela tá fudido com... Foi muito bonzinho, mano. Ué, e esse diamante aqui, ó? Faça o que, mano? Olha pra seta. Que porra de seta, rapaz? Tem seta onde aqui? Esse diamante aqui. Ah, eu sou o fantasma, posso atravessar, né? Ele saiu de cima do corpo. Na hora que ele viu eu vindo pra cima do corpo, ele voltou. Pode anunciar quando me viu. Foi assim, meu? Como assim? Foi sim. Eu tava vendo lá de cima das cafetelas. Se explica então, Paulo. Se explica então a tua versão. A porta tava fechada. A porta tava fechada. Caralho, parou de novo aqui, mano. Se explica, meu chão. A hora que eu saio, eu ouvi você voltando, cara. Cara, eu tava na elétrica. A porta... Não vai ganhar pelas testes, porque não tem como completar, mano. Não tira ninguém, então. Ninguém volta, ninguém tira ninguém. Por quê? Porque... Aí agora os dois impostos fazem um gol. Tipo assim, ó. Eu sei que até agora, as testes que eu fiz, vai descer ali. Não tem como completar, tá ligado? Fechava o jogo, o jogo fechou. As testes feitas que eu fiz, desce ali, tá ligado? Então não tem como completar, mano. O jogo de PH fechou. A testes dela desceu, não vai. Tá, tu ganhou. Eu tô no conto em nada a ver isso, não. Tá, tu ganhou. Você quer valer ou quer comigo? A gente brinca aqui agora. Você quer valer o quê? Eu quito aqui agora pra você ver. O cara é timboso, velho. O cara parece que começou a jogar hoje, velho. Calmo, calmo. Calmo, calmo. Deixa eu voltar aqui que eu vou... Mas que porra é essa, mano? Como é que faz pra coisar essa desgraça aqui? Como é que... Hã? Liga os fios. E liga como? O botão esquerdo? O botão esquerdo? Ih, deu ruim já. Pô, porra, rapaz. Puxa aí o cu de se viajar pra me ensinar o Utz a fazer as missões, mano. Senão ele não vai terminar nunca. Oxe, tô acabando já. Oxe, meu filho, tô amassando aqui na missão, filho. É porque o meu chat falou dano pra me te ajudar. Não, não te falou dano. Caralho, tô amassando. Não sei nem o que eu tô fazendo mais aqui, mano. Essa é essa mesmo. É só começar da esquerda pra direita e ligar. É, ué, tô amassando. Oxe, tô amassando. Fica beijão. Já fiz três missões já, filho. Ah, eu tô amassando. Oh, meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Oxe, começou uma desgraça aqui, velho. Isso é quando mata alguém que acontece isso? Não, não. Esse barulho é quando... Tipo assim, quando acontece isso, quando eu tô vivo, eu tenho que seguir a ser. Aí na hora que você chegar na ser, você vai ter que citar uma senha, tá ligado? Pô, aí já fizeram o quê? Fizeram o quê pro resto? Mataram. Mataram alguém e reportaram. Morreu alguém, morreu alguém. Eu não sei onde ele tava, mas eu vi algo que eu sei que era. Porque ele não desceu. Me explica, tu não tava... Tu falou que tava descendo, filho. Ah, mentiu, pivete. Dá um mentinho. Vai, vota aqui, aí. Não. É amigo. É amigo. Deve ser bem ele. Vai, é ele. É ele, ele mentiu. E tinha mais um. Ai, é amigo. Tava eu, Raphs, o Stong e tinha mais um. Quem era? Não, ali, mano, olha. Eu tava... Cafeteria, tá ligado? Eu tava descendo pra fazer o O2. Não sei. O Lev mandou aí. Vamos, valeu, Lev. É nóis, meu parceiro. Tamo junto, você não lembra? E tipo, quem tava descendo era eu. Eu que ia reportar. Ele mentiu falando que tava descendo. É ele, certeza. O outro não sei quem é, não. Mas o Luan, eu sei que não é. Não, o Luan pode ser. Mas pode ser o segundo. O Bialc zero. Fudeu, filho. Agora fudeu. Legal que não tem como completar nas 10 pra ganhar. É, eu vou ficar andando com vocês, sim. Vou ficar andando com vocês, insano. Oxi. Que porra é essa que eu não consigo fazer nada, mano? Sim, insano, por favor. De novo esse fio do capeta, mano? Que porra é isso? É isso? Que porra é isso? Muito bonzinho, mano. Eu sou muito bom nesse jogo. Zero jogo. Tem que falar, mano. Não quero nem jogar mais que eu tô muito apelão já. Que porra é isso aqui, filho? Hã? Por favor, insira o cartão. Ei, vou meter meu cartão que eu tô doido, hein? O que faz pra inserir o cartão? Oxi, isso aqui não é cartão, não. Que porra é essa? Tem que passar aqui. Ui, oxi. Reportaram alguém de novo aí, hein? Coisa boa, amigo. Alguém, Alguém. É tudo, Alguém. Alguém, Alguém, Alguém. Alguém. Vou falar, Alguém. É tudo, Alguém. Eu e o Vini que se eu vou fazer elétrica. Aí tu subiu com o... O que tu fazia? Tava todo mundo junto, mentiroso. Subiu com o Rápido quando a iluminação acabou, filho. E o Vini foi eu. Tá maluco? Eu tava no dentro do bagulho, filho. Aí a gente chegou primeiro, papo rético. aí o Vini voltou e achou parceiro parceiro tava aí a ponta veio tu preso parceiro um com o outro se eu quiser ser te matar já tinha te matado tá maluca e por que que tu ia me matar ali se tava os dois juntos eu chamava tava e saia fora que isso aí matava e saia fora tá maluco é que não é eu não parceiro não é eu não é eu não sou eu cheguei lá eu só importei eu vou votar no Apolo Vini confirme pelo amor de Deus vota no Apolo vota no Apolo vota no Apolo Vini parceiro o cara jurou pela o cara jurou pela morte da mãe dele mano essa linda valeu leva é nós meu parceiro muito obrigado mas não tem condição não o que foi que tu falou que tu tava tá mas como é que é que faz assim lá mano a gente jogou muito